Olá, muito boa tarde pra você. Agora são 14 horas e um minuto pelo horário de Brasília desta segunda-feira, ou melhor, desta quarta-feira, 1º de abril de 2020. A gente tá abrindo esse espaço, essa transmissão ao vivo, pra falar sobre o combate ao coronavírus. O nosso entrevistado hoje é o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que já vem desde janeiro em um trabalho pra combater a pandemia do coronavírus. Lembrando que hoje, pela manhã, nós publicamos em nosso site, agenciagbc.com, que o município está a mais de 48 horas sem confirmar novos casos da doença. O município tem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, oito casos confirmados. A gente abre agora a conversa com o prefeito. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos ouvintes aí. Eu não sei se chama de telespectadores, como é que a gente chama? Nossos internautas, né? Prefeito, eu queria saber do senhor pra gente começar essa conversa. Como que Canoas, como que começou esse trabalho de preparação do combate à pandemia? Bueno, nós, já desde dezembro, a gente estava prevendo que esse assunto ia chegar ao Brasil, né? Em dezembro, a gente já fez algumas reuniões aqui na Prefeitura, com o Secretário de Saúde, com a nossa equipe de governo aqui. O que que nós teríamos que fazer? Porque começou a dar sinalização da Itália, começou a dar sinalização de outros países. Nós, já em dezembro, nós tomamos algumas providências de solicitação de recursos. Por exemplo, essas seis ambulâncias que chegaram agora, alguns dias atrás, é fruto de um trabalho que nós fizemos lá em dezembro, ainda. Os dez leitos de UTI que nós colocamos no hospital universitário também é fruto desse trabalho. E aí, nós, quando acendeu a luzinha amarela, quando nós tivemos o primeiro caso em São Paulo, depois, o primeiro caso dia 29 de fevereiro em Porto Alegre, né? O primeiro caso que aconteceu, depois, aconteceu logo em seguida o segundo caso em Porto Alegre, que foi, eu acho que logo em seguida, depois do dia 29, deve ter sido, início de março. E aí, ficou ali uns cinco, seis dias, dois casos em Porto Alegre. Aí, a curva de Porto Alegre começou a aumentar gradativamente. E se vocês olharem a curva de Porto Alegre, ela realmente começa a ter uma progressão geométrica a partir de agora, dos últimos dias. E isso é preocupante, Eugênio, porque a curva de Porto Alegre está obedecendo a curva geométrica e não linear, né? Ao contrário de Canoas. Canoas, nós estamos com uma curva linear e agora, até nos últimos cinco dias, falsamente, nós estamos estabilizados. Eu digo falsamente, porque, na realidade, nós não temos tido testes, né? Apenas nos casos graves que são internados. Nós tivemos um aumento de internações e essas confirmações devem chegar agora, até o final de semana, esse aumento. Então, essa estabilização em Canoas, na realidade, que está deixando muita gente tranquila, a nós não. Porque nós estamos sabendo de que essa curva, essa sinalização, ela é um pouco falsa, né? Nesse sentido. Eu imagino aí que nós tenhamos, no mínimo, umas dez vezes mais do que nós estamos, do que está aparecendo aqui no gráfico do Estado. Mas, prefeito, o senhor diz essas dez vezes mais perante os próximos dias ou no total, assim, digamos, a conclusão dos exames do LACEN acontece no final de semana. Tem uma projeção de quantos dias pode ter esse aumento clássico no número de casos? Eu não sei porque é o Estado que tem e detém essas informações, né, Jaime? Eles é que detêm o tempo da informação. Por exemplo, nós estamos aqui com oito casos confirmados, né? A informação que eu tenho, vou te dar em primeira mão, é de que um desses casos é falso, não é confirmado. Então, hoje à noite, quando nós tivermos a publicação do Estado, provavelmente um dos casos de Canoas vai ser baixado. Nós vamos descer para sete novamente, né? Isso, esse desencontro de informações, Jaime, é normal, né? Ainda estamos, todos nós, Estado, municípios e até o país, ainda estamos aprendendo a lidar com essas informações, né? Então, mas eu vou dar uma informação para ti. Nós temos assim, ó, dos oito casos que nós temos temos em Canoas, um deles deve ser baixado hoje à noite, nós devemos recuar para sete, um deles está curado, né? Isso é uma boa notícia, dos sete casos nós temos um curado já. Temos dois internados em UTI, ainda mais, aliás, dois internados sem UTI, melhor dizendo, estão internados e quatro deles estão em isolamento em casa. Então, na verdade, dos oito casos, apenas dois estão hospitalizados, mas sem UTI, graças a Deus. Prefeito, boas notícias merecem ser compartilhadas, né? O senhor tem mais detalhes desse caso que já foi curado? É o primeiro caso? Como é que é? O senhor tem mais detalhes do paciente do primeiro caso que já está curado? Esse curado não, eu não tenho. Eu só tenho informação de que está curado, né? Deve estar liberado já, eu não sei se já está liberada a quarentena, né? Porque também tem um período ainda depois de curado que fica ainda aguardando a liberação da quarentena, né? Mas são informações que eu peguei hoje de manhã com o secretário da saúde nosso, né? E eu vou te dar uma outra informação aqui, que eu acho que é importante também. Dos oito casos, dois são do Mato Grande, dois são moradores do Mato Grande, outros dois são moradores do bairro São José, um morador do centro e um morador do bairro Niterói. Isso aí é a informação que eu estou dando das seis casos, né? O sétimo caso nós não temos informação. Certo, prefeito. Como o senhor falou em uma das respostas anteriores, Canoa já vinha se preparando há muito tempo. E certamente um exemplo disso é a disponibilidade de mais de oitocentos leitos para tratar o coronavírus, né? Como é que foi a montagem desses leitos? O município vai ter quatro hospitais de campanha, né? São quatro hospitais de campanha. Para tu teres uma ideia, nós estamos com um deles montado junto ao Nossa Senhora das Graças. Lá são 22 leitos e um de UTI, ou seja, 23 leitos então. Esses 23 leitos foram cedidos pela Aeronáutica. Aeronáutica. Então, a gente tem que fazer um agradecimento aqui, Aeronáutica, nesse sentido. Então, é um hospital de campanha de retaguarda ao Hospital Nossa Senhora das Graças que não vai atender Covid, né? O Hospital Nossa Senhora das Graças é para pacientes de outras doenças. Nós temos mais dois hospitais de campanha montados junto às duas UPAs. Cada um deles com 12 leitos e uma UTI, ou seja, aliás, 13 leitos e uma UTI. São 14, então, leitos. E o quarto hospital de campanha, que é o maior de todos, vai ficar junto ao Hospital Universitário, que é o Prédio 1 da Ubra. Lá nós estamos montando já hoje de manhã. Recebemos mais outro empréstimo da Aeronáutica de 50 camas. Estamos montando também outras camas que nós recebemos na nossa campanha de doação, que nós estamos fazendo lá no Centro Olímpico. Estamos recebendo muito material. Isso eu quero fazer um agradecimento aqui à sensibilização da comunidade. Estamos recebendo lá também camas, colchões, material de limpeza, alimentação. Bom, então, lá no Prédio 1, nós montaremos agora, a previsão é em torno de 280 a 320 leitos. Ainda é um número que nós estamos confirmando, dependendo da disposição lá. Aumentamos também o número de leitos do Hospital Universitário, que ele saiu de 500 e 400 e pouco para 537, se não me engano. Ou seja, nós temos hoje, para tu teres uma ideia, hoje em Canoas, nós temos 932 leitos para Covid. Vou repetir, 932 leitos. Eu acho que não tem nenhuma cidade do Rio Grande do Sul que tenha feito um movimento tão grandioso como Canoas. Isso sem considerar os outros 487 leitos normais que nós temos em outros, no Hospital Nossa Senhora das Graças, no Hospital de Pronto-Socorro. Somando hoje, nós temos mais de 1.400 leitos em Canoas. Evidentemente que esses leitos que a gente fala não são leitos hospitalares, são leitos de campanha, com todas aquelas restrições que a gente sabe que não são temporárias. Certo, prefeito. Realmente é um número muito expressivo de leitos. Isso mostra o quanto a cidade já vinha se preparando para combater essa pandemia. A gente sabe que a pandemia não se combate apenas com a construção de leitos. Exatamente. Um trabalho de isolamento lá desde meados da semana do dia 16, 17 de março, já se começou já uma série de decretos garantindo que as crianças tivessem as aulas suspensas, o comércio fechasse, funcionasse apenas os serviços essenciais. Como é que foi a construção desse isolamento? Medidas essas que, de certa forma, em parte da população, também geram um pouco de polêmica, né? É. Bom, voltando primeiro à primeira afirmação, depois eu vou falar sobre essa questão do isolamento. Realmente a gente não combate somente com leitos, né? Nós estamos preparados aí com 932 leitos para coronavírus, mas nós precisamos de outras ferramentas, que são os respiradores. Essa é a nossa grande preocupação, Jaime. Nós temos aí 57 UTIs no município, dessas 57, uma boa parte delas já está ocupada por outras pacientes de outras enfermidades. E esse é o grande gargalo, não só de Canoas, de todas as cidades do Brasil inteiro. A gente percebe que o governo federal está fazendo um movimento bastante grande na recuperação de respiradores. O governador do estado também está numa campanha aí, me parece que a Randon é uma das empresas que está entrando nessa luta aí para a fabricação de respiradores. Nós temos um caso bastante interessante aqui em Canoas, os médicos do Hospital Nossa Senhora das Graças, que fizeram um movimento aí de adaptação de respiradores de uma pessoa para quatro. Isso é bom porque nos dá uma boa ampliação do número de pessoas atendidas, né? E Canoas tem feito o seu tema de casa, Jaime. O que nós temos feito? Desde o dia que foi decretado estado de emergência pelo governador do estado, nós também aqui decretamos emergência. Suspendemos as aulas em todo o município, tanto na rede particular como na rede municipal, tanto infantil como fundamental. As aulas vão continuar suspensas e hoje, com o decreto do governo do estado, confirma aquilo que nós esperávamos. Vamos ficar com as aulas suspensas já. Também vamos aqui acompanhar o decreto do governo do estado, com as aulas suspensas até o final de abril. Vamos ficar com o comércio fechado, porque nós temos que respeitar o decreto do estado, né? O estado é uma lei maior do que a nossa. Então, vamos ter que continuar com o comércio fechado até metade de abril, pelo menos. A nossa previsão no nosso decreto era até dia 12 de abril. Vamos ser obrigados, então, a estender até o dia 15, três dias a mais. Isso não significa que dia 15 ou dia 16 nós reabrimos todo o comércio. Vai depender da evolução dos casos de coronavírus aqui no município, né? Que a gente reza para que eles estabilizem, né? Mas as perspectivas não são tão boas assim. Certo, prefeito. O senhor falou dessa questão dos prazos. Todos os decretos são prorrogáveis, né? Ou seja, não dá para trabalhar com uma previsão de data exata. Tudo depende de como o vírus vai... Não, é. Nós temos que acompanhar dia a dia, hora a hora. Nós estamos acompanhando os casos que estão acontecendo. A gente está torcendo aqui, Jaime, que os casos estabilizem. Nós estamos fazendo... O que está acontecendo em Canoas? Nós estamos tendo uma resposta bem positiva da população central aqui, próximo ao centro, bairro Rondon, enfim, essa região aqui mais do centro. Mas não estamos tendo uma resposta positiva dos bairros mais periféricos. A gente percebe que a população ainda não caiu a ficha, não estão assim dando a devida importância que deveria dar. Nós estamos intensificando a fiscalização. A orientação é de que a gente percorra os bairros. Nós estamos com 15 carros de som caminhando pela cidade, fazendo divulgação da importância de ficar em casa. Mas, infelizmente, talvez só quando atingir o parente próximo ou o vizinho, as pessoas vão ter noção da realidade. A gente sabe que o senhor é muito presente na cidade. O senhor, seguidamente, e mesmo com essas ações do coronavírus, a sua agenda na rua, ela continua firme, tratando os temas relacionados a essa pandemia. O senhor falou dessa questão da resposta aos bairros. Como que o senhor, o prefeito Buzato, quando anda na rua, quando é um morador de canoas, quando ali precisa fazer os serviços essenciais que seguem funcionando, encontra ali o vizinho, o amigo. Eles perguntam para o senhor se é necessário esse isolamento, até quando vai. Estou passando um avião aqui, agora não estou conseguindo ouvir, Gene. Canoas, a nossa base aérea. É, exato. Pode dar uma repetida, por favor? A gente sabe que a sua agenda, o senhor é um prefeito muito presente na rua, a sua agenda, mesmo nessa época de pandemia, ela segue firme, claro, tratando especificamente mais focado nessas atividades aí de combate ao coronavírus, mas o senhor é um morador de canoas, certamente precisa fazer os serviços essenciais que seguem aberto, como o mercado, posto de gasolina. Aí o senhor deve encontrar um vizinho, um amigo. Como que eles param o senhor na rua? Eles perguntam no isolamento, até quando vai, se é realmente necessário. É, eu sou muito presente. O prefeito sabe de tudo, né? É, eu sou muito presente tanto na rua como nas redes sociais. Sou eu que lido com as minhas redes sociais, a maior parte delas. Mas, evidentemente, que tem uma equipe que me ajuda, porque senão eu só vou ficar na rede social, né? Mas a gente, eu tenho acompanhado muito o que eu tenho recebido no meu celular. Há uma preocupação muito grande da população no que diz respeito ao comércio, né? Muitas pessoas preocupadas com o seu negócio, preocupadas com o seu emprego, e a gente entende isso, as pessoas, às vezes, alguns acham que a gente não é sensível. Você não tem ideia como isso me incomoda, porque a gente sabe que tem esse lado do vírus que nós temos que atacar. Vidas são importantes. Mas a gente sabe também que tem a vida normal das pessoas e que precisam trabalhar para o seu sustento. E essa questão é uma questão que me deixa muito preocupado. Eu sou, eu tenho o costume desde o primeiro dia de mandato aqui, não mudei a minha rotina de como andar pela cidade. Eu, evidentemente, que agora eu tive que mudar a rotina porque está fechado, né, o comércio. Mas eu transito pelo centro, transito pelos bairros, eu mesmo dirijo meu carro, eu mesmo caminho pelas ruas aqui no centro, as pessoas que são acostumadas a me ver caminhando muitas vezes sozinho. E eu acho que é só assim que a gente consegue também ter a temperatura, né, daquilo que está acontecendo na cidade. E esse momento que nós estamos vivendo, Jaime, é um momento muito preocupante. Porque a gente tem que entender a preocupação das pessoas. Eu recebo aqui a mensagem de comerciantes, Barbie Aias e Salão de Beleza, por exemplo, hoje de manhã eu recebi uma mensagem, quando é que nós vamos poder abrir? Olha, infelizmente, está aí o decreto do governador que nós temos que respeitar, né. Então, o que eu quero dizer para essas pessoas? Nós temos que ter uma preocupação com o sustento? Claro que temos que ter. Ah, mas pode morrer mais gente de fome? Olha, pessoal, eu não tenho como interferir nessa questão. O que eu posso fazer hoje é proteger a população contra esse vírus que está vindo aí. A nossa obrigação é tomar todas as atitudes. Ah, mas só tem sete casos. Pois é, mas imagina se esses sete casos fossem da tua família. Fosse o teu filho, fosse a tua mãe, né. Fosse o teu parente que está perigando entrar numa UTI e não ter equipamento. Por isso que a gente pede à população que respeite o isolamento. O problema do isolamento, pessoal, é falta de UTI para todo mundo. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais gente em estado grave, precisando de respirador e nós vamos ter que ter, e não vamos ter respirador para todo mundo. E aí o médico, infelizmente, vai ter que fazer uma escolha. Qual é o paciente que vai ficar sem respirador e provavelmente vai morrer. Então, é essa gravidade que nós estamos lutando para não chegar lá. O isolamento é para não permitir que essa curva de casos aumente exponencialmente, como está acontecendo em Porto Alegre. E daqui a pouquinho vamos ter mais paciente crítico do que leitos. É isso que nós estamos lutando. Para o achatamento dessa curva. Para nós termos menos pacientes ou pelo menos igual ao número de leitos que nós temos. É essa a nossa luta e é essa a colaboração que a gente está pedindo à comunidade. Prefeito, antes de encerrar rapidinho, dê uma olhada nos comentários aqui do pessoal na live. E muita gente está comentando sobre a vacina da gripe. A gente sabe que ela é uma medida... Sobre o quê? Sobre a vacinação da gripe. Ah, sim, da gripe. A vacinação ao coronavírus, ela não imuniza, mas de certa forma ela ajuda ali um pouco. O município recebeu mais 5 mil doses do governo do estado e já retomou a campanha, né? É, não, e já está terminando. Porque nós temos 28 equipes. Canoas, diferentemente de outras cidades do estado, nós fizemos a vacinação do idoso em casa. Nós recebemos inicialmente 15 mil doses. Organizamos 28 equipes com vacinadores, acompanhado da segurança da Guarda Municipal, da Brigada Militar. Para evitar também que falsas equipes aparecessem. Então nós montamos 28 equipes. Conseguimos visitar todas as regiões do ID Canoas. Depois recebemos um outro lote de 7.310 doses, se não me engano. Também distribuímos. E agora recebemos o terceiro lote de 5 mil doses. Até ontem, até ontem nós tínhamos vacinado 19.385 idosos. Isso corresponde a mais ou menos 51,5% da população de idosos. Ou seja, metade dos idosos nós já vacinamos em casa. E mais 80% dos profissionais de saúde, que é outro grupo de risco que nós estamos vacinando. As 5 mil doses que nós recebemos antes de ontem, Jaime, já estão terminando hoje. Nós em dois dias, as nossas equipes já fizeram essas 5 mil vacinações. Então provavelmente hoje à tarde, acabe a vacina. Aí nós vamos ficar aguardando uma nova remessa do governo, porque não é nós que determinamos essa quantidade. Tá certo então. Passou muito rápido a nossa conversa, prefeito. Preciso liberar porque as duas e meia a agenda do prefeito segue. Ele tem uma reunião. Prefeito, muito obrigado pela atenção. Espero que na próxima vez que a gente volte a conversar, sejam com notícias muito boas para a cidade em relação à pandemia. Tá bom. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos vocês. Mandar um abraço aqui para o Jorge Nobre. Eu anotei o recado dele aqui e nós vamos dar prosseguimento. Abraço, Jaime. Obrigado a entrevista de vocês aqui. Vamos fazer mais entrevistas, porque é importante para a gente deixar a população a par do que está acontecendo. Muito obrigado. Com certeza, prefeito. Muito obrigado pela atenção. É com a informação que a gente vai combater o coronavírus. Lembrando que toda essa transmissão ao vivo estará disponível em alguns minutos no agenciagbc.com. Boa tarde, pessoal. Valeu. Abraço. Obrigado. 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 Obrigado.